Ó, 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 ó Já chegou a tua hora, olha só que eu vou falar Tu quer dar? Primeiro tu vai mamar 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 Esse é o DJ Fiode, caralho, vai te empurrar Esse é o DJ Fiode, caralho, vai te empurrar Tu quer dar? Primeiro tu vai mamar Tu quer dar? Primeiro tu vai mandar DJ Fiode, manda pra elas Já chegou a tua hora, olha só que eu vou falar Já chegou a tua hora, olha só que eu vou falar Tu quer dar? Primeiro tu vai mandar Tu quer dar? Primeiro tu vai mandar Esse é o DJ Fiode, caralho, vai te empurrar Esse é o DJ Fiode, caralho, vai te empurrar Tu quer dar? Primeiro tu vai mandar Tu quer dar? Primeiro tu vai mandar DJ Fiode, manda pra elas É o canal do Flank Oficial, mané Respeita vagabundo Tchau 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 Tchau